Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão das leituras e dos recebidos também do mês de janeiro. Vou compartilhar as leituras em andamento, as leituras finalizadas e as coisas que chegaram por aqui, né? Tô com uma pilha aqui de coisas que chegaram. Eu espero que vocês gostem de saber das novidades literárias e de ouvir um pouquinho das minhas leituras. Mas antes de começar a falar sobre os livros, já se inscreve aqui no canal caso você tenha chegado por aqui agora. Aqui nós temos vídeos sobre livros, sobre vida cristã, a gente conversa bastante, tem vlog, tem muita coisa. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum dos próximos vídeos e deixa um like nesse vídeo que é muito importante. Vou começar com os livros que eu finalizei. O primeiro deles foi esse aqui, Franken City, do Pastor Emílio Garofalo. Esse livrinho aqui é bem fininho, olha, faz parte daquele projeto Um Ano de Histórias que ele fez em 2021, se eu não me engano. Tem um box que saiu pela Thomas Nelson. Eu já li a maior parte das histórias, mas tô aí colocando em dia as que eu não li ainda. Achei um livro bem interessante. Aqui nós temos uma reportagem, um perfil sobre um multimilionário chamado Shlomo. Quem será esse Shlomo, bem, Davi, né? Quem será? Alguém que conheceu aí de tudo, que tem muito conhecimento, muito dinheiro, muitas mulheres. Em quem será que essa história é inspirada? É uma história bem legal, não ficou entre as minhas preferidas da série Um Ano de Histórias, mas é uma história muito legal que vale a pena ser lida. E aí, nesse mês, eu terminei, ontem, na verdade, dia 31 de janeiro, o maravilhoso, excelentíssimo A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Gente, que livro incrível. Primeiro que é muito didática a capa, né? É realmente isso aqui. Isso aqui é o resumo do livro, ó. Ele começa com a Bíblia, igreja, natureza, livros, beleza e arte, né? E, por último, redes sociais, internet, essas coisas. A ideia dele é falar como é que nós estamos lidando com o nosso consumo digital de conteúdo, informação, entretenimento. Como é que isso está nos afetando e como é que nós podemos trilhar um caminho melhor, um caminho de sabedoria. É muito bom. Eu já achei a primeira parte em que ele expõe o problema, né? E diz assim, olha, teu cérebro está sendo fritado pela internet. Eu já achei legal. Mas a parte em que ele apresenta o caminho melhor, né? É muito boa. Gente, é muito boa. Vai ter resenha desse livro aqui no canal. Mas, para vocês terem uma ideia, ele fala, por exemplo, da igreja. E ele vai dizer como é que a igreja nos ajuda a combater várias tendências péssimas que a internet nos traz. Como, por exemplo, a tendência de nós nos cercarmos de pessoas iguais. Então, muitas vezes a gente vive numa bolha. Eu até brinco com o meu marido. Aí eu, ah, não, isso aí é verdade na tua bolha na internet. Na minha bolha as pessoas falam de outras coisas, né? Então, a gente vive realmente em bolhas, né? A gente tende a se cercar de quem confirma aquilo que a gente já acredita. Então, a gente nem quer saber da opinião das pessoas. A gente quer que ela confirme algo que a gente já sabe, né? Então, ele diz que a igreja é esse lugar de pessoas diferentes, com idades diferentes, de gerações diferentes, que pensam diferente. E na igreja a gente tem que aprender a conviver. Se na internet a gente dá um bloco, na igreja não dá pra fazer isso, né? A gente tem que conviver e resolver nossos problemas. E ele diz que isso é excelente pra nos dar sabedoria, pra nos ensinar a viver. Enfim, falei um monte desse livro, mas esse foi só um aspecto. Ainda tem tudo aqui que ele aborda, né? Nessa pirâmidezinha aqui, é maravilhoso. Esse livro saiu lá pela Pilgrim, em parceria com a Jesus Cop. Então, muito, muito bom. Recomendo pra todo mundo, todo mundo mesmo. E aí, por último, um livro que eu ainda não finalizei, que foi esse. A Morte da Morte da Morte de Cristo, parte 2. Esse livro aqui é um clássico puritano, de John Owen. Eu tô lendo com o pessoal lá do review, e a gente já leu o primeiro, que foi esse aqui. A Morte da Morte na Morte de Cristo, parte 1. Então, muito bonitinho, por sinal, ó, pra deixar na estante, né? Gostei bastante. Esse livro saiu pela editora 371, né? Editora lá do Dois Dedos de Teologia. E, como eu disse, a gente tá lendo com os associados, mas a nossa proposta é ler o livro em dois meses. Então, a gente leu a primeira metade em janeiro, e leremos a segunda metade em fevereiro. É um livro, assim, desafiador, porque o John Owen era um erudito. Então, a gente já tem um distanciamento temporal enorme, né? A linguagem é difícil, o tipo de pensamento é difícil. A gente não sabe muito bem o que ele tava combatendo. Ele cita algumas pessoas que a gente tem que dar um Google pra saber quem são. Mas, esse tipo de leitura enriquece muito, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto. Então, tem sido muito bom ler John Owen, porque ele também é muito lógico. Então, ele vai exercitar o nosso musculozinho da lógica. Como eu disse, não terminei, porque a nossa proposta é ler em dois meses. E foi isso que eu li no mês de janeiro, né? Geralmente, eu leio uns quatro livros, às vezes mais. Mas, se você acompanha os vlogs aqui do canal, você viu que eu passei bem mal durante esse começo de gestação. No dia que eu tô gravando hoje, eu tô com 13 semanas. Entrei na décima quarta semana. Saímos oficialmente do primeiro trimestre. E eu tenho melhorado, né? Mas, assim, melhorado mais ou menos. A indisposição ainda tá pegando. E por isso que eu não consegui ser tão produtiva nas leituras. Mas, assim, gente, sem nenhum problema. O importante é se manter no hábito, é se manter lendo. E aí, vamos passar agora para as coisas que chegaram aqui em casa. Tem umas coisas bem interessantes. Começando com Editora Ultimato. Eles me enviaram um devocional anual belíssimo. É esse aqui, Um Ano com os Salmos. Meditações diárias de Elben Lenz César. Olha que capa bonita, gente. Olha que coisa linda. E aí, é um devocional nos Salmos, né? Bem interessante, bem interessante mesmo. Eu gosto muito dos Salmos para usar como devocional. Eu acho que é uma literatura que casa muito bem para esse tipo de livro, né? De devocional diário. E esse aqui tá muito bem recomendado. E tá bem bonito. E aí, gente, eu recebi um negócio maravilhoso aqui em casa da Purpose Paper. Eles me enviaram o planner. Olha que coisa maravilhosa, gente. Esse planner é muito lindo. Tem uma fitinha aqui, um elástico, né? Para fechar o planner. O planner deles é incrível, né? É incrível mesmo. Se você me acompanha, você viu que eu já comprei um planner, né? Mas aí eu tô vendo o que eu vou fazer. Se eu uso esse aqui nesse ano, porque ele é datado. E uso o que eu comprei no ano que vem, porque ele é não datado, né? O que eu comprei. Mas esse planner aqui, gente, é maravilhoso, né? Como eu disse para vocês, eu usei o planner deles no ano passado. E eu não tive, assim, do que reclamar. Então, vem aqui com uma cartela de adesivos e vem também com todos os recursos que tem no planner, né? Aí, as aberturas dos meses são assim, ó. A gente tá em fevereiro já. Deixa eu colocar aqui. Fevereiro. Tudo muito bonito, gente. De muita qualidade. Tudo que eles fazem, assim, tem muita qualidade. Obrigada, pessoal da Purpose. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Tenho bastante coisa aí de vocês aqui em casa e gosto bastante. E aí, eu tenho alguns livros da editora Fiel aqui. O primeiro deles já vai entrar na minha lista de leituras de fevereiro, que é esse aqui. Como meus pais nutriram a minha fé, da Elizabeth Elliot. Olha que coisa linda, gente. Que livro bonito, né? Um minuto de silêncio para nós olharmos e apreciarmos aqui essa capa. Como eu disse, é um livro da Elizabeth Elliot que fala sobre essa vivência de ter tido pais crentes, pais presentes, pais que realmente colocaram ela ali no caminho da fé. Ele foca em quatro coisas principais, né? Confiança, disciplina, cortesia e ensinar pelo exemplo. Eu quero ler esse livro porque, assim, eu não quero me afundar em livros sobre maternidade agora. Sinceramente, eu não quero encher minha cabeça de informação e de conteúdo, porque eu sinto que isso não vai me fazer bem. Nesse momento da gestação, eu tenho procurado aprender primeiro sobre gestação, sobre como ter uma boa gestação, porque essa é a fase que eu estou agora. Não adianta eu ler livros sobre adolescência se eu ainda nem tive a criança, né? Então, eu quero aprender sobre gestação. Mas eu também quero ler livros que não necessariamente falem de coisas muito específicas, né? De como seu filho vai te obedecer ou como disciplinar, como fazer isso. Eu ainda não quero ler isso agora. Eu quero ler livros que me coloquem dentro desse ambiente familiar, né? Desse ambiente da maternidade. Então, eu acho que esse livro vai ser maravilhoso, porque é um livro de vivências, né? Ela vai falar sobre as vivências dela. E eu tenho pra mim, né? A gente fala lá no Ceará, isso. Eu tenho pra mim que vai ser o livro, assim, que eu estou procurando. Eu compartilho com vocês à medida que eu for lendo. Outro livro que a editora Fiel me enviou foi esse, O Rei Crucificado. É um livrão, né? Um livrão grossinho. De Jeremy Tratt. Esse livro aqui fala sobre duas realidades de Cristo, né? O Cristo Rei, o Cristo Exaltado e também o Cristo Crucificado. Então, nós encontramos essas duas realidades em Cristo, né? Na pessoa de Cristo. A gente não pode só enfatizar o Cristo que venceu ou só o Cristo Crucificado. Nós temos que juntar essas duas realidades. E, pelo que eu vi, ele fala como é que a gente encontra essa realidade por toda a Bíblia. Então, parece, assim, bem interessante. O próximo livro, eu amo o gênero desse livro e eu amo esse autor, que é uma biografia do R.C. Sproul. Eu gosto muito do Sproul e gosto muito desse autor, o Stephen Nichols. Eu li o livro dele, além das 95 teses, que era uma biografia de Lutero. Eu achei muito bom. Eu gosto muito de biografia, gente. Muito mesmo. E o R.C. Sproul foi um gigante, assim, do nosso tempo, né? Faleceu tem poucos anos. E foi um gigante. Vou deixar aqui, na minha estante, pra colocar aí, em algum momento, na fila de leituras. Porque eu gosto muito de biografia. E o último livro, também, foi da editora Fiel. Foi esse aqui, Ministério Infantil, Fundamento e Prática. Eu ouvi muitas coisas boas desse livro. Eu vi gente que já recebeu e já começou a ler, porque trabalha mais diretamente com o Ministério Infantil. E que gostou muito. O que eu achei interessante foram os assuntos abordados. Tem uma fundamentação teórica aqui, principalmente focando em ensinar a Bíblia pras crianças. Não apenas ensinar historinha, ensinar personagem, mas ensinar a Bíblia. Tem também uma parte bem prática, que fala, por exemplo, sobre segurança dentro da salinha. Fala sobre um plano de emergências, né? Pra quando acontecer alguma emergência dentro da sala das crianças. E tem apêndices que eu achei muito interessantes. Tem um apêndice aqui para plantadores de igreja. E tem também um guia de como implementar uma política de proteção contra abuso infantil. Então, realmente é um livro, assim, muito bom. Tem também um apêndice sobre doenças transmissíveis. Tipo, ah, se a criança tá com gripe, tá assim, tá assado. Como é que eu devo agir, né? Pra não passar gripe pra todo mundo. Você sabe que quando tem uma criança doente, a probabilidade dela sair espalhando pra todo mundo é bem grande, né? Então, eu achei muito legal que tem aspectos muito importantes e aspectos muito práticos. Que quem lida com o Ministério Infantil precisa estar atento. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esses livros. Tanto os que eu li, quanto os que chegaram aqui em casa. Me contem aqui nos comentários o que foi que vocês leram em janeiro. E aí, foi um mês produtivo? Foi um mês mais lento por causa das férias? Porque o ano ainda tá engatando? Eu conheço gente que já começou lendo demais, né? Eu li menos, mas o que importa, como eu disse, é se manter no hábito. Comenta aqui, pode ter sido um, meio livro, três livros, dez livros. Comenta aqui pra gente trocar essa ideia sobre livros. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.